Fala aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Olha, antes de mais nada aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações aí para ficar por dentro das novidades, deixar teu comentário e deixar o teu joinha aí que vai ajudar a gente demais. A gente está saindo agora de Urubici, estamos indo rumo à Serra do Corvo Branco para conhecer a nova estrutura do Parque da Serra. Eles fizeram uns mirantes de vidro, tem uma estrutura toda nova por lá e a gente vai conhecer essa estrutura. Bora lá galera, então bora lá. Aqui na frente tem um museu de carros antigos, cara, é muito legal. A gente foi visitar ali há um tempo atrás, é muito bem estruturado. Quem quiser dar uma olhadinha aí, ver como é que funciona, como é que é, dá uma entradinha no nosso Instagram lá no Black Aventureira, que a gente tem postagem e tem Reels também falando sobre esse lugar. Dá uma olhadinha lá que vocês não vão se arrepender, tem todas as informações de lá. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá. Logo aqui na frente, acaba o asfalto e começa o trecho de estrada de chão. Mais ou menos uns 5km de estrada de chão, a última vez que eu vim para cá essa estrada aqui estava bem ruim e eu acredito que continue. Acho até que está pior do que estava antes, que teve muita chuva nos últimos tempos, estragou bastante a estrada, mas só ela não estar embarrada já é uma grande coisa. Tchau, tchau. 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 E aí galera, já para avisar, o ingresso por pessoa é de 50 reais. Lá em cima tem vários mirantes, esse 50 reais já cobre tudo que tu vai fazer lá em cima. Tu vai até, tem os dois mirantes de vidro e depois tem mais alguns mirantes e tem um ônibus que te leva até os mirantes mais longos, mais distantes né. A última vez que eu vim aqui não tinha nada disso, não tinha nada, era caminhada total até o último mirante, quem quiser conferir tem na página do Instagram. e eu lembro que deu mais de uma hora de caminhada para chegar até lá em cima. mas vamos embora, agora a coisa ficou mais de boa. Quer descer? Então galerinha, a gente acabou de deixar a moto aqui no estacionamento, a gente está indo até o primeiro mirante, são cinco mirantes ao total, pelo que eles nos informaram ali, nos dois primeiros mirantes a gente vai a pé e depois nos outros mirantes tem um ônibus que leva até lá porque é bem distante. Mas é uma paisagem muito bonita galera. Eu vim aqui a última vez, não tinha estrutura alguma, mas estavam começando a construir. E agora a construção foi finalizada e a gente veio conhecer como é que ficou. Fica ligado que logo, logo a gente chega no primeiro mirante. Pega só galera, a última vez que eu vim aqui tinha só uma cerquinha ali assim e não tinha essa estrutura para subir. Agora tem toda uma estrutura. E aí vamos chegar até lá em cima e vamos ver como é que é. Tchau. 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 Cara, que da hora a estrutura daqui. Agora a gente vai ali pro segundo mirante Que tem um pouco A parte de vidro é um pouco maior E a gente vai conferir Como é que ela tá lotada A gente vem num dia que tem Bastante gente por aí Mas cara Que paisagem, vocês viram né Bom, vamos lá ver como é que é a vista do próximo mirante Olha só galera Agora com toda essa estrutura tem banheiros Aqui é o banheiro masculino Ali do outro lado Fica o banheiro feminino ali dentro E tem uma espécie de manancheria Vende café, alguns lanches ali também Olha que da hora E esse daqui é um aluno busque Que a gente vai pegar depois Pra ir nos outros mirantes Agora a gente vai no segundo mirante E nesse a gente tem que ir a pé Ai galera que vista maravilhosa E aqui em cima é o segundo mirante Tem uma galera ali A gente vai ter que dar uma guardadinha Pra conseguir subir Então pessoal Esse aí foi o segundo mirante Agora a gente vai voltar até aquela estrutura Que tem ali embaixo A gente vai esperar o ônibus Pra ir nos outros mirantes Vamos lá Vamos lá Fala aí galera Pô muito frio aqui em cima A gente acabou de descendo poros E agora a gente tá chegando aqui No quarto mirante Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que é essa paisagem Então pessoal Todos os mirantes visitados agora Tem que voltar a esperar o ônibus E voltar até a parte que a gente embarcou no ônibus E voltar até a Black E seguir até a Urubici Acabamos de descer do ônibus E agora a gente vai até o portão Até o estacionamento Pegar a Black E depois vamos descer até o portão de acesso Aqui do parque Pra mostrar pra vocês como é que tá O corte de pedra Que é o tradicional corte de pedra Da Serra do Corvo Branco Então galera Olha só A gente acabou de chegar aqui no corte de pedra Que é o tradicional corte de pedra Deixa eu mostrar pra vocês a situação que tá Que tá aqui Por conta de uma chuva muito forte Que deu há um tempo atrás Aqui em Urubici E por causa disso A descida da serra tá interditada Olha só Olha só Olha só Aqui segue o caminho Mesmo com todo esse entulho aqui Ainda continua sendo uma vista maravilhosa aqui Da Serra do Corvo Branco Olha só É galerinha Olha só A serra tá destruída Aqui onde teve deslizamento Essa parte aqui ainda é de asfalto Olha só como é que tá Eu vou subir ali pra mostrar pra vocês Como é que tá a situação aqui em cima Continua com esse visual Mas O tráfico aqui tá interrompido Porque Bom, lógico né Tudo desmoronando Aqui De um food truck Aí fecharam devido a risco de desmoronamento Olha lá em cima Olha lá em cima Ali tudo desmoronou Olha só aqui atrás Olha aí Barro pra tudo que é lado Olha aí Ali algumas pedras que caíam Olha só galerinha Onde foi o deslizamento maior Foi aqui E ali Não sei se vocês vão enxergar Quase do sol Pegue ela das costas E aqui tá os entulhos de tudo isso Olha aí Isso tudo aqui saiu Do deslizamento Toda essa bagunça aqui Olha lá Olha aí Olha a coisa muito feia Então tá galerinha O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Ó, não se esquece né Se inscreve aí no nosso canal Ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro de tudo aí Deixa teu comentário E deixa teu joinha aí também Que vai ajudar a gente bastante Falou galerinha Obrigado por assistirem até o final